Você vai perder, se vem aqui. Aquele vermelho que você olha aqui até aqui. Acho que agora parou um pouco, ó. Mas ó, aqui tava formando. Não tem nada. Vem vindo mais ali, mas não tem nada mais, ó. Pior que você for ver, ó. Tá fazendo um olho, ó. Tá filmando, ó. Legal, nunca vi esse tipo de coisa pra cá. Eu não tô vendo nada. Não. É, então, é aquilo mesmo. É vento, né? É, começa assim. Vou dar uns ventinho um pouco mais forte. Depois ela abaixa? Fica pesada e abaixa? Abaixa, toca e onde toca sai da frente aqui. Ah, mas vai pro mar. Se Deus quiser não vai ser que não. É, não tá muito animado ali não, hein. Então eu andei ruim com uma gripe de quê? Não subia? Podia ir pra, 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 pra cantarela lá, né? Cair direto na... Na represa. Na represa, né? Pra encher a represa, né? Né? Por quê? Porque... Hoje eu vi no jornal que tinha araras, mas três dias de água e não tem mais água. Não tem mais? Não tem mais? Não tem mais amanhã. Mas e essa chuvarada que deu, não adiantou nada? Não vai pra lá? Lá não tá chovendo? Não tem mais água? Nossa. O que que tá em São Paulo não vai pra cantarela? Onde? São Paulo. Não vai pra lá? Coitado. É isso que o professor... O professor Marcos lá da Padariguim fala. O que que adianta chover? Sobe, 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 sobe na represa? Não chove na represa? Não chove, não é todo mundo. É que... É que ainda não começou os campeonatos de futebol. Que daí quando os times começarem a perder vai começar a encher as represas de tanto choro. É. E... O meu pai quando era vivo, Rodrigo, começava a formar tempestade assim, ele fazia uma reza. Uma oração, ela ia tudo embora. Espaiava assim, sabe? Desmantificava tudo. É, quando a gente tava em casa assim, é só ver ele tirar o chapéu pra vir na mão. Podia ver que ele tava... Aí se aquela porra descer bem ali, vai descer lá na Federico Zaná. Ele era vencedor ou não? Ele não era, mas na bem dele era, né? É. E... Daí... Depois ele... Ficou viúvo. Virou crente. Nossa. Depois largou a mão de crente. Aí ficou assim. Mas eu falei, eu falei... Acho que foi semana passada. Não, foi ontem mesmo que eu falei. Até a próxima.